Não queremos que este povo se perca ninguém Se Jesus ressuscitou, assim nós também Não queremos que este povo se perca ninguém Se Jesus ressuscitou, assim nós também Quem aceitou Jesus Cristo tem promessa nessa luz De viver eternamente, dar na glória com Jesus Quem aceitou Jesus Cristo tem promessa nessa luz De viver eternamente, dar na glória com Jesus Em nossa área sempre inúte e muito breve voltará Jesus Cristo com seus anjos, a trombeta soará Quem tiver seu nome escrito, então serão arrebaçados E os que não aceitaram, ficarão são condenados E nos aros sempre inúte e muito breve voltará Jesus Cristo com seus anjos, a trombeta soará Quem tiver seu nome escrito, então serão arrebatados E os que não aceitaram, ficarão são condenados E os que não aceitaram, ficarão são condenados E os que não aceitaram, ficarão são condenados E os que não aceitaram, ficarão são condenados